É muita treta pra Vinícius de Moraes, meu povo. Eu precisei de tempo pra fazer algumas atualizações, receber algumas informações e tomar algumas atitudes. Enquanto isso, tava eu tomando minha cervejinha, tomando meu banho de cenote, conhecendo um lugar bonito por aí. Mas agora, eu vou falar. Começado o começo do capítulo 1, minha vida pessoal, minha vida amorosa. Quando vocês viram capas de revista, eu abrindo minha casa pras revistas, sites, ou mesmo nas minhas redes sociais, eu postando foto com marido, namorado, enfim. Nunca. E vai continuar assim. Quando é que vocês me viram vindo a público e anunciando um novo relacionamento ou anunciando uma separação? Também não aconteceu. E vai continuar assim também. Gente, eu já casei, já separei, já casei, já separei, já voltei, já voltei, já casei de novo, já. E a vida segue. Eu não tenho que vir aqui dar satisfação de uma coisa que eu nunca fiz. Agora, o dia que eu postar essa tal foto da família Margarina Feliz, ou fazer alguma matéria, me promover com algum relacionamento ou com algum macho, daí sim vocês podem me cobrar. E isso não é esconder. É apenas não expor. Eu trato as coisas pessoais no pessoal, treta de família com a minha família, eu não brigo com a minha família pela internet. Se eu tenho o telefone da pessoa, se eu tenho o endereço da pessoa, eu vou até lá, resolvo. Então, pessoalmente, entendeu? Treta pessoal, treta pessoal. Treta de justiça, resolve na justiça. Treta de internet, a gente resolve na internet. Como me envolveram numa treta na internet, eu tô aqui pra falar porque eu quero, não porque eu sou obrigada. Porque eu tô me sentindo confortável em falar sobre isso nesse momento. Tô aqui de férias, curtindo, a hora que dá, a gente chega, para... Agora vamos falar. Capítulo 2, bem importante. A amante. Isso aí. Fui acusada, fui julgada, tô sendo até agora, né? Condenada. Por ser amante. Por ser pivô de uma separação. Oi? Ô, Florzinha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando a gente... Oi? Ô, Florzinha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando a gente quer ser famosa, né? Quando a gente quer expor a nossa vida na internet, quando a gente quer expor a nossa vida publicamente, Esse é o lado negativo das coisas. As pessoas pesquisam a nossa vida. E eu, pra poder me defender e tentar entender onde é que tinham me botado, eu fui pesquisar a sua vida. Antes que falem, nossa, desnecessário, não precisava disso, não precisava ter me envolvido nessa porra aí. Vida dos outros, que eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém fez merda, se a pessoa continuou com a merda, aí não é um problema meu. Por que é que os outros fazem a merda e vocês estão tentando jogar nas minhas costas? Ou seja, nas costas de outra mulher. Então, vocês tiram o rabinho de uma mulher e botam no rabinho da outra mulher. É isso? Ah, eu também sou mulher. Eu também tenho os meus problemas. Eu tenho as minhas ansiedades. Eu tenho as minhas coisas. E nem por isso eu venho aqui me vitimizar pra vocês ou usar de uma situação, sei lá, pra sensibilizar vocês. Eu tô aqui porque é um assunto sério. Eu faço meus deboches, tenho o meu jeito. Vou levando as coisas na brincadeira até a página 10. Só que isso ficou um pouco sério demais. Por isso, eu precisei sim acionar advogado. Precisei sim acionar algumas pessoas. Tem um monte de gente preocupada comigo, a minha família, meus amigos, meus fãs. Então, eu tirei um tempinho hoje aqui pra resolver essa situação. Com vocês aqui já que o lance veio parar na internet. O negócio foi na internet. Agora, a parte de justiça também vai ser resolvida na justiça, como se deve. Eu não gostaria de fazer isso. Mas eu fui atacada. Eu fui ofendida. Não gostei de ver meu nome envolvido nisso, né? Que é uma sujeira. Porque esse assunto é uma sujeira. Então, assim, eu primeiro fui desrespeitada. Agora, assim, ai, tem que respeitar a mulher. E eu sou o que, cacete? Me respeita, né? As pessoas têm mania de transferir a sua experiência de vida e tentar botar na vida do outro, né? O que você passa, sei lá, seus traumas, suas vivências. Você acha que a vida do outro é igualzinho e que o outro age da mesma maneira. Não é bem assim que funciona. Fui pesquisar a vida da florzinha pra tentar entender por que é que eu fui envolvida nesta zorra. Pois é. A florzinha, sim, foi amante do cidadão. Sim, a florzinha que me acusa de ser amante. Ela, sim, foi amante. E isso a gente tem como provar, tá? Não tô falando assim, a gente não joga e sai correndo, não. A gente fala o que é. Por isso que eu não saí falando emocionada aqui. A gente vai pesquisar, vai saber qual que é a ver. A florzinha se envolveu lá com o cidadão. O cidadão tinha uma esposa que também tinha um filho que era pequeno. Outra mulher, né? Com uma criança pequena. E a novinha foi lá e... Se pegaram lá. Todo mundo tem problema. Todo mundo já teve algum trauma na vida. E, realmente, essa moça passou por situações bem difíceis na adolescência. O pai foi preso por assaltar joalheria. Foi um caso que foi até pra televisão. Ela engravidou super jovem. Então, várias coisas bem complicadas pra uma menina. Ela conheceu ele numa boate onde só entra a maior de idade. Então, provavelmente, ela usou um documento de alguém pra poder entrar. Lá, ela conheceu o cidadão. Casado com uma outra mulher. Com um filho pequeno. Passaram a se relacionar como amantes. Ela engravidou aos 15 anos. Ela teve o seu primeiro filho. Escreveu um livro. Cada história de deixar o cabelo em pé.